É Tão Bom Ser Tenido Dás-me a graciosa ideia de Jesus da Galileia A ter aqui na árvore é o mesmo menino Bem, como foi o Deus menino Tem-se o mesmo olhar divino Ai que saudades eu tenho É não ser do teu tamanho É tão bom ser pequenino Os teus dedos Flicados Nessas tuas mãos inquietas Lembram-me das boletas A voejar Os silvaos Fui com luz Sem cuidados Também já corrido longe Vem cá Falemos a sós De um caso sentimental Quero dizer o que vale Ter pai, ter mãe, ter avós Ter avós Afirmo-te eu Perdoar-se imagens minhas É ter Relíquias velinhas E ter mãe É tempo céu Ter pai, assim como teu Te dá o pão E o é assim É ter sempre o solapim E o ar com os chinões Triunfar com os heróis E ter esperança No destino Tu sabes o que é esperança O sonho A ilusão a fé Sabes lá O que isso é Minha inocente criança Tu és forte Na pujança É o rio que chegou à voz Eu sou a que tu após Saudades, que saudades A gente a fazer maldade E ter quem goste de nós A gente a fazer maldade E ter quem goste de nós